Quando nós entendemos que não é qualquer estresse que desencadeia qualquer sintoma, porque senão qualquer pessoa teria os mesmos sintomas, né? Então, mas por que algumas pessoas têm dor nas pernas? Ou como algumas pessoas perguntaram, por que algumas pessoas têm queimação nas pernas? Outras têm uma hernia inguinal, outras têm um ranger de dentes, outras têm uma tensão em trapézios, outras têm dores de cabeça. Então, se o estresse em geral gera sintomas, deveria gerar o mesmo sintoma, né? Por que algumas pessoas têm um tipo de sintomas e outras pessoas têm um outro tipo de sintomas? Aí entra no contexto da percepção. O que é percepção? É como a pessoa visualiza a situação conflitiva que ela está vivendo.